Olá hoje vamos fazer um macacãozinho infantil muito fácil e que veste bem desde crianças recém-nascidas até dois anos de idade coloquei aqui noventa e nove pontos na máquina vou fazer começo rápido seleciono um sim e não passo o carro com barra limpa coloco o pente ajustando bem nessas laçadinhas que formam o ponto coloco um peso pode ser um pezinho pequeno ou pode ser esse grandão chamo todas as agulhas para cima e teço algumas carreiras como aqui terminou no nó eu tiro ele fora e vou começar agora o meu trabalho zero marcador de carreiras e ajusto a regulagem aqui eu estou trabalhando com aquela linha milusos e mais um fio de overlock uma inscrita me disse que ela usa bastante para mescla fio de overlock e eu resolvi testar eu nunca tinha usado fio de overlock para falar a verdade eu prefiro linha de carretel linha de costura mas vamos testar eu vou fazer aumentos a cada oito carreiras até chegar na altura de 90 carreiras comecei de baixo para cima então essa é a perninha aqui aqui ainda vai o punhinho de baixo que vai ser franzido então por isso eu comecei com o início rápido e barra limpa então vou aumentando a cada oito carreiras até completar 90 carreiras ao total completei 90 carreiras agora faço uma diminuição na lateral de três pontos e essa diminuição vai me dar a marcação para o gancho então aqui terminam as pernas agora começa o gancho faço essa diminuição interna deixando margem para costura nas laterais faço mais 90 carreiras reto chegando em 90 carreiras depois da marcação para o gancho seleciono dois sim um não na máquina e transporto essas agulhas para o lado todas as agulhas que eu transportar vão ficar lá embaixo elas não vão voltar para o trabalho agora selecionadas em dois sim um não transportei para o lado as agulhas ficando embaixo eu vou diminuir a regulagem estava nas seis vou para 5.1 e faço 30 carreiras divido meu trabalho ao meio, metade fica em suspenso e a outra metade eu vou fazer a lapelinha como eu estou com dois sim e um não eu vou transportar fazendo diminuições de um de cada lado sempre usando o transportador agora eu usei o de dois faço duas carreiras a próxima diminuição eu vou fazer com o de quatro que eu vou diminuir colocando um ponto nessa agulha vaga que temos aqui então ela diminui e ao mesmo tempo eu vou passando os pontos fechando toda a malha vou diminuindo a cada duas carreiras um ponto de cada lado até não sobrar mais nenhuma agulha aqui vaga então eu vou diminuindo até lá terminei então de diminuir aqui já fechei todas as agulhas então eu fiz duas, quatro, seis, oito, dez diminuições e já acabou minhas agulhas que foram selecionadas agora eu continuo fazendo diminuições só que eu vou fazer na beirada de um ponto para o lado desses que estão em suspenso e no outro lado faço de dois vou fazer essa diminuição de um com o transportador grande então ele vai ficar uma diminuição bem para dentro essa é a palinha do nosso macacãozinho no lado de cá fiz de dois também bem para dentro a cada duas carreiras eu vou fazendo essas diminuições de um e de dois até sobrarem 11 ou 10 pontos aqui no meio e aí desde o outro lado 11 agulhas no centro agora eu vou tecer 90 carreiras para facilitar o trabalho é bom colocar um peso porque quando se está com agulhas em suspenso para o lado de cá essas na lateral costumam dar problema feitas as 90 carreiras agora é aquele soltar o ponto até a altura da diminuição aqui embaixo e remalhar eu vou soltar a segunda a quinta vou soltar 3 agulhas como eu tenho 11 pontos duas, uma solto duas, uma solto, duas, uma solto daí elas configuram bem certinho a minha tirinha se quisesse fazer outro tipo de tirinha eu já mostrei um modelo eu vou deixar na descrição o link do vídeo que mostra como fazer o acabamento pode ser feito dessa forma daquela forma roletê ou qualquer outro acabamento que se queira aqui é remalhar para esse acabamento ficar durinho então eu remalho do lado avesso apanho o ponto refaço ele com duas carreiras uma para trás da palheta uma dentro da palheta e ele deixa um acabamento sem enrolar eu vou fazer todas essas agulhas até lá em cima e já fazemos a outra parte fazendo o outro lado então começo diminuindo com o transportador de droz uma agulha de cada lado duas carreiras pego o transportador maior pego essas quatro agulhas transporto para o lado eu já diminuí mais um ponto e não apareceu a diminuição agora pego o transportador de seis trago para o lado já fiz mais uma diminuição aqui e vou fazendo diminuições até terminarem essas agulhas que estão vagas fazendo essas diminuições dessa maneira trazendo o ponto para cá às vezes com o transportador de quatro quando permite às vezes com o transportador de seis ah, mas eu não tenho transportador grande então faz com o pequeno mas sempre trazendo o ponto então eu estou fazendo a diminuição mas ela não aparece em si porque ela vai simplesmente fechando as agulhas vagas isso eu fiz no outro lado e vou fazer nesse aqui também até não sobrarem mais nenhuma que a gente vai fazer vamos lá vamos lá O que é isso? Então, vamos lá. Então, essa foi a última agulha que eu preenchi, que já não tenho mais nenhuma delas em espera lá embaixo. Agora, faço duas carreiras e continuo diminuindo de um ponto no lado direito e de um ponto interno, bem longe, com o transportador de seis. E no outro lado, eu faço diminuição de dois pontos. Até sobrarem ou onze ou dez agulhas aqui no centro. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Onze agulhas. Agora, pego o transportador de um. Transporto a quarta e a quinta agulhas pro lado. Aqui, eu transportei quatro agulhas. Trago todas pra cima. Refaço esses pontos que ficaram só com uma lançadona. Posso usar o transportador também, mas remolhador pra mim é mais rápido. E agora, remolho todas. Faço duas perninhas. Faço duas perninhas iguais a essa, variando apenas o lado da casa com o lado da tira, invertendo na próxima perna. Fazer, então, o acabamento na parte de baixo do punhinho da perna. Coloco na máquina cinquenta pontos e apanho todas as agulhas que nós fizemos aqui no início. Sendo que, se eu tinha noventa e nove agulhas de início, e aqui eu tenho cinquenta, eu vou colocar dois pontos em cada agulha. Então, ele vai ficar bem bufante a perninha embaixo. Coloquei todos os pontos. Agora, teço na regulagem um pouco menor do que o trabalho. Nós fizemos nas seis, então, faço nas cinco. Eu vou fazer um punhinho razoável. Cerca de quarenta carreiras, ou trinta e nove, melhor. Trinta e nove carreiras. Trinta e nove carreiras. Trinta e nove, o carro para a esquerda, porque eu vou precisar colocar novamente os pontos na máquina. Tiro a barra limpa, com cuidado, pra não cortar o trabalho principal. Tiro a barra limpa. Tiro a barra limpa. Então, você tem aqui, já, aquele acúmulo de agulhas, onde nós fizemos a primeira carreira, que foi colocado dois pontos em cada agulha. É nessa, é esse dois pontos aqui, que nós apanhamos, e voltamos lá pra máquina. Todos eles. Para fechar o nosso punhinho. Esse é um método rápido de fazer o fechamento. Você precisa escolher, às vezes, fazer determinado trabalho mais rápido, ou outro dessa ou daquela maneira. Então, conhecer, pra daí saber escolher qual você utiliza em determinado momento. Coloco todos os pontos e faço uma carreira pra direita e remalho. Faço isso nos dois punhinhos, antes de costurar. Eu já vou fazer a outra perna e daí mostro as duas prontas e os detalhes pra costura. Feitas as duas perninhas, agora é hora da costura. Faz-se a limpeza dos fiapos, que ficaram no entremeio aqui, no de cima. Costuro desde o começo das nossas diminuições, até aquela marcação que nós fizemos pra início de gancho, que foi a diminuição grande aqui. Então, primeiro costuro essas duas partes e depois o entrepernas. O punhinho que nós fizemos embaixo já saiu pronto, então, essa não vai ter necessidade de fazer o acabamento. Ele ficou bem bufantinho e ficou firme. Essa é uma forma de fazer a limpeza, o acabamento. Já costurando através do remalhador na máquina. Mas, poderia ter tirado com linha de outra cor e costurado com agulha de costura normal. Você escolhe a maneira de fazer. Então, costurar os dois ganchos e depois o entrepernas. Nessa marcação que nós fizemos aqui em dois sim e um não, dá pra passar uma fita ou em qualquer altura desse dois sim e um não também. Então, dá-se uma forma de segurar mais, diferenciando o gancho do corpo do macacãozinho. Eu vou terminar e já mostro ela pronta. E aqui está o nosso macacãozinho depois de pronto. Esse é um tamanho pra uma criança de dois anos. Ele tem dois anos com 70 de comprimento desde a tira. A tira eu dei uma folga aqui por dentro, caso queira trazer o botão pra mais baixo. Aí, ele serve um pouquinho mais tempo. E isso também é muito bom pra esse modelo quanto pra aquele que tem o roletê aqui em cima. Ele serve mais tempo na criança. Então, usa-se mais a peça. 70 centímetros de comprimento desde o punho até a alça. Ele tem 30 de gancho e 25 de perninha. É um tamanho muito bom pra uma criança. Essa é uma criança de dois anos, mas não quer dizer que toda criança de dois anos sirva um macacão assim. Por isso, eu sempre prefiro usar medidas. De quadril. De quadril, ele tem 66 centímetros. Então, pode ser uma criança que ou seja mais gordinha ou que ainda usa fraldas. Aqui, nessa altura que nós começamos o dois sim ou não, o caniladinho, pode-se colocar uma fita ou um roletê, um cordonê, o que for. Essa não vai querer, então, pra esse modelo. Mas é bom fazer esse dois sim ou não, porque ele ajusta mais, em função da quantia de pontos que nós tínhamos aqui, ele ajusta mais no peitinho. As diminuições que foram feitas ajudam a dar o comprimento dessa palinha. Eu vou deixar na descrição o link daquele outro modelinho que é com o roletê em cima. É um modelo fácil de fazer, simples, mas que pode ser bastante aproveitado. Ok? Bom trabalho!